Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Fora de ovo Olha o tamanho de sestaíra morta Olha aqui tem peixe Olha lá, aquele lá no meio Da mãe da peixona Traí da remédio Aí Traí da remédio Pra me dar a moça Deimem Segura Música 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 Amém. Amém. Será que tem? Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil. Amém.